O Senhor tem nos contado em cinco todos os dias, o Senhor tem nos restaurado, o Senhor está com Deus, tem nos resolvido e tem nos dado a oportunidade, glória a Deus, eu não sei qual gigante que se levanta contra a sua vida, nessa noite ou nesses dias, mas o Senhor é maior que qualquer um, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, nós temos que crer, temos que buscar, aleluia, glória a Deus, porque nós temos que ter sinceridade com o Senhor, porque o Senhor é um prazer, ele já está com algo preparado, ele já está uma vez para você, eu creio, ele não vai nos entregar se nós estivermos de qualquer jeito, aleluia, glória a Deus, e se a gente quiser ficar de pé, devem ficar contado, não vai, não deixe o nome, não vai, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Oh glórias Deus poderoso Aleluias Deus poderoso Deus poderoso Eita glória Oh glórias Deus poderoso Eita glória Oh glórias Eita glória Oh glórias Aleluias 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 Obrigada.